Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Cristo, Rei, nos mesmos séculos principios, soberano e Senhor das nações, ó Juiz, só a voz é devido, julgar mentes e julgar corações. Multidões reverentes do céu, vos adoram e cantam louvores, Nós também proclamamos que sois, lei dos reis e Senhor dos senhores. Lei da paz, inteira sobre as mentes, Desfazer seus desígnios perversos, por amor reunir no rebanho, Os errantes cantavam dispersos. Paraíso, de braços abertos, Vós pendeis do madeiro sagrado, E mostrais vosso bom coração, Paraíso, no altar escondido, Sob as formas de vinho e de pão, Através desse lado ferido, Para os filhos trazerem salvação. Glória a vós, Ó Senhor Jesus Cristo, Que no amor governas todo o ser, Seja a voz como o Pai e o Espírito, Honra, eterna, louvor, olho e poder. Sobre o trono de Davi se assentarás, E reinará eternamente. Aleluia! Aleluia! Palavra do Senhor ao meu Senhor, Assenta-te ao meu lado direito, Até que eu ponha os inimigos teus, Com o escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião, Vosso cetro de poder, pois Ele diz, Domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, Na glória e esplendor da santidade, Como o ovário antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra, Tu és sacerdote eternamente, Segundo a ordem do rei Melquisedeque. Na nossa destra está o Senhor, Ele nos diz, No dia da ira esmagarás os reis da terra. Beberás água corrente no caminho, Por isso seguirás de fronte erguida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sobre o trono de Davi se assentará, E reinará eternamente. Aleluia. Vosso reino é reino eterno, E se estende em vosso império através das gerações. Oh meu Deus, quero exaltar-vos, oh meu Rei, E bem dizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bem dizer-vos, E de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, E ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade conta a outra vossas obras, E publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória, E divulgam vossas obras portentosas. Não todos vossas obras poderosas, E de vossa imensidade todos falam. Eles recordam o vosso amor tão grande uso, E exaltam, oh Senhor, vossa justiça. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, Sua tenor abraça toda criatura. Que vossas obras ao Senhor vos glorifiquem, E os vossos santos com louvores vos bendiga. Na minha glória e o esplendor de vosso reino, E saibam proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens, E o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, Vosso poder de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vosso reino é um reino eterno, E se estende vosso império através das gerações. Traz escrito em seu manto real, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Ele, poder pelos séculos. Aleluia, 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 Pois são verdade e justiça os juízos do Senhor. Aleluia, 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 Ale Eis que as áudias do Cordeiro e de vivos se aproximam, aleluia. Sua esposa se enfeitou, se restitiu de rio puro, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Traz escrito em seu manto real, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Ele, poder pelos séculos. É preciso que Cristo reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas, quando Ele disser, tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim. Vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim. Vosso cetro real é sinal de justiça, é eterno sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim. Vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim. A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome, seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Como era no princípio Agora e sempre Amém Todo poder foi-me dado no céu e na terra Afirmou o Senhor Irmãos e irmãs, oremos a Cristo Rei Que existe antes de todas as coisas criadas E em quem tudo subsiste E o aclamemos, dizendo Cristo, nosso Rei e nosso Pastor Reuni de todos os pontos da terra As ovelhas do vosso rebanho E apacentai-as nos prados da vida eterna Senhor, venha a nós o vosso reino Salvador e Guia da humanidade Fazei de todos nós um só povo Curai os enfermos Procurai os que estão perdidos Conservai os fortes Chamai os que estão longe Congregai os dispersos Fortalecei os que vacilam Senhor, venha a nós o vosso reino Juiz eterno Colocai-nos a vossa direita no último dia Quando entregar-des o reino a Deus Pai E dai-nos a posse do reino preparado para nós Desde a criação do mundo Senhor, venha a nós o vosso reino Príncipe da paz Fazei desaparecer do mundo a guerra e a violência E concedei as nações a vossa paz Senhor, venha a nós o vosso reino Herdeiro universal dos povos Herdeiro universal dos povos Reuni na vossa igreja A humanidade inteira com os bens que o Pai vos deu Para que todos vos reconheçam como chefe na unidade do Espírito Santo Senhor, venha a nós o vosso reino Cristo, primogênito dentre os mortos e primícias dos que adormeceram Acolhei na glória da ressurreição os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida Senhor, venha a nós o vosso reino Atentos ao modelo de oração dado por Cristo nosso Senhor, ousamos dizer T oh, venha a nós o vosso reino A preso de oração Pastor, venha a nós também Atentos captivamos a lágrima da verdade Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe Imaculada, Tu que és bela, doce eterna, A Ti recorremos com confiança filial. Nós que temos o coração lanchado pelo pecado E de forma tão inconstante Seguimos Teu amado Filho Jesus.